Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top ESC. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica para você que tem um celular da Samsung e ele tem Android 13, 14 e você quer ver mensagens apagadas, tanto do WhatsApp, Instagram, Messenger, de qualquer aplicativo no seu celular da Samsung. Você não precisa instalar nada para você fazer isso com o seu celular da Samsung que tenha essas versões Android. Se você não sabia disso e você já gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações. Bom pessoal, para fazer isso é muito simples e fácil, vou pegar o celular aqui e vou mostrar para você. Talvez a imagem fique um pouco meu rosto inclinado, porque você também vai ver a tela do celular aqui junto. Então eu vou colocar aqui o celular para gravar a tela, porque conforme eu for falando aqui para vocês, também vai sair no vídeo. Então aqui pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir até as configurações do seu aparelho. Aqui nas configurações do seu aparelho, você vai vir na aba notificações. Aqui em notificações, você vai vir em configurações avançadas. E aqui em configurações avançadas, que está o que você precisa saber, que é histórico de notificações. Aqui você pode perceber que no meu está ativado o histórico de notificações. E aqui tem as notificações mais recentes que eu recebi. Mas se você arrastar um pouquinho para cima, você vai ver os aplicativos que tem as notificações ativas. Aí caso você queira ver do WhatsApp, você clica no nome WhatsApp. Caso você queira ver do Instagram, você clica no nome Instagram. Então é algo bem simples e fácil. Aqui, como eu estou usando o Dualmencer, que é duplicar os aplicativos, aqui em cima eu tenho o WhatsApp que está duplicado. E aqui eu tenho o WhatsApp normal do aparelho. Então se eu clicar aqui em cima, ele abre aqui as notificações me mostrando. Todas as notificações, mesmo que as mensagens já foram apagadas, eu consigo ver as notificações aqui. Principalmente ali o início, se for uma mensagem pequena que a pessoa apagou, você vai conseguir ver toda a mensagem sem ter que instalar nenhum aplicativo no seu celular. Então era isso que eu queria passar aqui para vocês nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. E o mais importante, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho